Olá amigos e amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma receitinha aqui um pouco diferente Eu curto muito uma linguiçinha toscana porque eu gosto muito de um churrasco Ela é minha preferida em churrasco, sem dúvida nenhuma E eu gosto muito de inventar receitas com ela Então hoje eu vou fazer, vou tentar fazer como se fosse uma tortinha de frigideira De linguiça toscana recheada Vamos ver como é que vai ficar isso daqui Espero que dê muito certo Eu já testei, deu, ficou uma delícia Vamos ver se hoje eu vou conseguir repetir Ainda vou dar um improve aqui, vou dar uma melhorada nela Vamos ver como é que vai ficar Bom pessoal, primeira coisa aqui Eu vou começar fazendo um corte aqui na nossa linguiça Que eu quero esse conteúdo aqui Eu quero a parte de dentro pra fazer a nossa massinha aqui ó Então ó, só cortar aqui ao comprido Abriu, agora a gente vai tirar esse miolinho aqui dela Que é isso que a gente quer Bom, já tô jogando o conteúdo das nossas linguiças aqui ó Pessoal, só segura ó Vem raspando aqui, sai naturalmente aqui, tá Eu já tinha feito as outras demais aqui Aqui tem exatamente pessoal, oito linguiças, tá Tem oito linguiças toscanas aqui É o que eu vou usar aqui Agora eu vou juntar aqui os outros ingredientes A gente vai fazer a nossa massinha Aqui eu tenho nada mais, nada menos do que as oito linguiças Só isso, tá Eu vou colocar aqui um pouco de farinha de rosca Aqui eu tenho 60 gramas Eu não sei se eu vou utilizar isso tudo Eu vou botar primeiramente aqui metade E vou acrescentar um ovo inteiro Na nossa massinha aqui eu já vou colocar um pouco de sal Não muito, tá pessoal, a toscana já costuma ser um pouco salgadinha Vou botar duas pitadas aqui E vou entrar também com um pouco de pimenta do reino Pra dar mais um gostinho aqui Vou misturar isso tudo Vou fazer a minha massinha Vamos ver como é que vai ficar Se vai precisar acrescentar alguma coisa aqui Mas eu acho que não, acho que tá na conta aqui Vou misturar tudo aqui, vamos ver como é que vai ficar Bom pessoal, nossa massinha pronta ali Só pra falar pra vocês, eu dei uma acertada ali Eu coloquei mais um ovo, tá Então foram dois ovos E foram 100 gramas de farinha de rosca ali Usei mais um pouco de farinha de rosca também Ficou no ponto Eu daqui a pouco vou mostrar pra vocês o ponto Enquanto isso Eu já vou começar a fazer aqui o nosso recheio, tá Então, chabalzinho de azeite aqui na frigideira Vou começar a dourar uma cebolinha Quer dizer, uma cebola roxa Aqui tem uma cebola roxa pequena, tá pessoal Vou dar uma douradinha nela aqui Deixar ela passar um pouquinho E vou unificar com o restante do recheio aqui Já já mostro pra vocês Pessoal, nossa cebola aqui, ó Já dourou Douradinha Vamos colocar aqui numa Num potinho aqui Eu aqui pessoal, só vou deixar a cebola dar uma esfriadinha de leve Porque ela tá bem quente Porque eu vou entrar aqui com parmesão E vou entrar com requeijão também Então vou esperar só um pouquinho Pra dar uma esfriada Pra não derreter nem o nosso queijo Nem o nosso requeijão antes da hora Porque a gente quer que eles entrem consistentes Pra derreter só dentro da nossa linguiça, tá Então vou esperar um pouquinho E já misturo aqui nosso recheio Nossa cebola já deu aquela esfriadinha aqui Que eu tinha falado Eu vou entrar aqui, ó Duas colheres de sopa De requeijão Uma Mais uma Vou entrar aqui com alho Tem cinco dentes de alho assados Assados Que eu já ensinei vocês a fazerem esse alho Aquele no forno com alumínio, tá E aqui eu também vou entrar com um pouco de parmesão, tá Aqui tem 100 gramas, tá pessoal Eu não sei se eu vou usar tudo aqui Vamos ver aqui Eu vou botar aqui mais da metade Vamos ver aqui quanto é que vai dar Vou dar uma misturada aqui Pra ver como é que fica aqui o nosso recheio A gente quer quase que uma Quase que uma pastinha, né Pra ajudar a gente na hora de rechear ali Mas também não pode ficar muito líquido Tem que ficar bem consistente Ó, é isso aí mesmo É isso, pessoal É exatamente isso Eu não usei tudo Eu vou botar até mais um pouquinho Que tá um pouquinho molhado ali, ó Mais 80 gramas, tá De parmesão Sobrou um pouquinho aqui Mais 80 gramas de parmesão Uma cebola roxa Duas colheres de sopa de requeijão Cinco dentes de alho assados, tá Vou deixar descansando aqui E agora Bora fazer ali Começar a fazer Nossa linguiçinha toscana ali Vou mostrar pra vocês Como é que eu vou botar essa frigideira Inclusive vou untar a frigideira antes, tá pessoal Pra evitar que ela agarre Bom pessoal Duas coisas aqui Eu vou usar uma frigideira A frigideira que eu vou utilizar É esta aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Que ela tem mais ou menos O mesmo tamanho do meu prato Que eu vou separar aqui, tá Então primeira coisa A gente vai untar Esse nosso prato E vamos untar também A nossa frigideira com azeite, tá É bem pouquinho, pessoal É só pra untar mesmo Aqui, ó Mão, dedinho mesmo Um pincel Se você preferir Unta legal Certifique-se que está bem untado, tá Porque a gente vai usar isso daqui Pra fazer a montagem Da nossa tortinha Barra roxi De linguiça toscana Tá E a frigideira, ó Mesma coisa Como a minha tem essa abazinha diagonal Vou untar também a lateral Porque vai pegar a linguiça aqui, tá Importante é que Antes da gente colocar a nossa linguiça Tá pessoal Um pouquinho antes Não se esqueçam de aquecer Um pouco a frigideira Não precisa estar mega quente Mas um pouco quente pelo menos, tá Não coloquem nela fria Certo? Então é isso Tudo untado Agora a gente vai pegar um pouco Da nossa massa de linguiça E eu vou montar aqui Já a nossa Tortinha de toscana Bom, pessoal Pessoal, já fiz a primeira parte Já botei o nosso recheio Vou pegar um outro prato Igual E vou fazer a mesma coisa Tá Ó Aqui, ó Eu vou fazer essa segunda parte Um pouquinho maior Porque como ela vai vir por cima Ela vai precisar ser um pouco maior Pra cobrir legal Não fazer muita barriga Tá, pessoal Até porque ela vai Juntar ali na Na lateral, tá Vou dar uma Apertadinha ali Então vou fazer a mesma coisa aqui Vou espalhar bem Pra abrir legal E a gente vai entrar com essa daqui Por cima daquela ali E vamos fechar Bom, pessoal Nossa tortinha pronta aqui Agora é hora da verdade Aqui, quer dizer Uma daide, né? Porque eu depois vou ter que virar Mas vamos lá, ó Primeira coisa aqui, pessoal Pra nos dar Ó Se tiver esse excessozinho de óleo Tá vendo? Tá um pouquinho aqui Eu vou tirar um pouquinho aqui Que a gente só quer realmente untado Tá vendo? Então o que a gente vai fazer aqui? Pra me dar mais firmeza Eu vou pegar a frigideira Vou virar ela aqui, ó Certo? E vamos virar o nosso prato Pronto Firmou Pessoal Na hora de levantar Devagarzinho Que é pra ver se ela soltou inteira Se ela não tiver inteira Faz como eu fiz ali uma espátula Uma espátula bem fininha aqui Ó Bem fininha mesmo Vem devagarzinho Com carinho Dedicação, amor Aqui, ó Ó, já foi Porque como ela tá pesada Devagarzinho Que o próprio peso aqui vai soltar Olha aí que maravilha Certo? Então agora Ó E tá soltinho na frigideira Tá vendo, gente? Então agora a gente não quer um fogo muito baixo Tá? Um fogo médio, médio pra alto Porque a gente não quer que ele gere muita gordura Tá? Então a gente quer que ele Croche fique douradinho Pra gente poder virar Que é o que vai nos dar firmeza Pessoal Deu aqui uns Sete, oito minutinhos Mais ou menos no fogo médio Tá? Vamos pra virada aqui Vamos ver como é que ficou Aqui, ó Eu vou inverter Vou primeiro com o nosso prato Cuidado com a mão, tá? Pessoal Carinho Amor Pode aqui até ser um prato maior Que eu tô usando mesmo Mas o prato maior Aqui vai ser mais fácil a virada Tá? Vai vir mais fácil Vamos lá Ó Olha aí Que maravilha Moleza Pronto Mesma coisa, tá, pessoal? Fogo médio, médio pra alto Vamos deixar mais ou menos os mesmos sete, oito minutos, tá? Médio pra alto E é isso Pessoal Ficou aqueles sete minutinhos aqui agora, ó Vamos virar pra ver como é que ficou Eu acho que deve estar muito bonito aqui Vamos lá Aqui, pessoal, ó Virada rápida, tá? Olha aí Que maravilha É isso que a gente quer Bora cortar Bom, pessoal Depois dessa abertura aí Que vocês viram Tô muito Muita vontade de comer isso daqui Que tá com uma aparência fenomenal O cheiro Tá um absurdo Né? Então eu vou cortar um pedacinho aqui Mais pro meio aqui Que tá mais recheado Né? Vocês viram que é uma receitinha Que não leva muitos itens, né? Dá um pouquinho de trabalho Porque tem que ter um carinho pra fazer O prato Tem que ir com carinho, com amor Mas vocês viram que Não é nenhum bicho também de sete cabeças, né, pessoal? Então Vou experimentar aqui Vamos ver, ó Olha, olha Olha, olha esse queijo Olha isso Olha aí, pessoal Viu? Isso aqui tá maravilhoso Bora fazer sacrifício aqui Gente Esquece Isso aqui Outro mundo, pessoal Isso aqui faz uma entradinha dessa Pros amigos ali Vai fatiando Vai comendo Uma torradinha Pessoal Quem gosta de linguiça Quem gosta de queijo Fenômeno Ficou maravilhoso Ficou fantástico Eu já tinha feito alguns similares Mas nunca tinha feito exatamente assim Ficou muito bom Esse esquema que a gente criou A linguiça Assou Ficou suculenta Ela não perdeu a suculência dela Ela tá ligeiramente úmida por dentro E o queijo Ficou muito bem Lembrando que vocês podem rechar com outra coisa Né? Quer um pouco mais gordurosa? Põe um bacon Pode usar outro tipo de bacon Algum vegetal também Vai ficar legal aqui Tá certo? Ficou Sensacional Façam em casa Que vocês vão amar Pode ter certeza disso Tá bom? Pessoal Curtindo a receita Estão curtindo o canal Deem um like aqui Deixem seu comentário Me digam o que vocês estão achando do canal Que receitas vocês querem ver aqui Se inscrevam É muito importante Pra gente continuar fazendo Essas receitas legais Aqui pra você Tá certo? E eu vou ficando por aqui Lembre-se sempre Daquilo que eu sempre digo Cozinhem sempre Com amor Beijão pessoal Valeu Até a próxima